Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre como nossos pensamentos influenciam as circunstâncias de nossas vidas. Também vamos abordar o porquê da lei da atração nem sempre funcionar como a maioria das pessoas acredita que funciona, e como usar esta lei da maneira mais adequada. Mas antes, se este assunto lhe interessa, peço que curta e compartilhe este vídeo, e se inscreva no canal. Espero que gostem. No momento em que você mudar a maneira como você pensa sobre si mesmo e suas circunstâncias, você, e essas circunstâncias, começarão a mudar. Tenho certeza que você já ouviu a ideia de que os nossos pensamentos, de alguma forma, moldam a realidade que experienciamos. Que os pensamentos negativos influenciam o mundo à nossa volta, e trazem circunstâncias negativas, enquanto que os pensamentos positivos, de alguma forma trazem circunstâncias positivas. Bem, toda uma indústria de palestrantes motivacionais foi criada em torno desta premissa, quase todos nós fomos expostos aos princípios do pensamento positivo. Mas se funciona tão bem, por que então todos que assistem a estes seminários, e leem estes livros, não são ricos e bem-sucedidos, e acima de tudo, felizes? Muito do que estou prestes a compartilhar com você, parecerá simples no conceito, Por isso, as melhores ideias geralmente são, e portanto, devo avisá-lo que há uma tendência para ver estas ideias simples, a partir de um nível superficial, sem realmente internalizá-las e praticá-las. Por isso, recomendo que assista a este vídeo, no mínimo quatro vezes. Dez vezes seria ainda melhor, e cada vez que ouvir estas ideias, em vez de usar sua mente racional e intelectual, que analisa as coisas até a última vírgula, use o seu lado brincalhão, de correr riscos, e esforce-se para incorporar estas ferramentas na sua vida diária. A razão pela qual estou pedindo isto, é porque sei que a maioria de vocês irá assistir este vídeo apenas uma vez, e depois vai esquecê-lo, e nunca vai realmente usar o material. Quero que use este material para praticá-lo, e internalizá-lo. Veja, é preciso um compromisso, um compromisso consciente para que uma mudança positiva ocorra num nível subconsciente. As ferramentas, e os processos de reprogramação, devem ser usados para fazê-los funcionar. Aqui está algo que eu quero que você perceba agora mesmo. Seu velho eu, fará tudo ao seu alcance para evitar mudanças, ele vai inventar desculpas para não assistir o vídeo, ele vai procrastinar, e dar desculpas para não usar essas ideias e programas, mesmo que eles sejam bons para você. E a razão pela qual você fará isso para si mesmo, é porque seu velho eu, se sente confortável, tem um mecanismo de sobrevivência embutido, para proteger o status quo. E é por isso que a mudança é tão difícil. E é também por isso que o pensamento positivo, em um nível superficial, sempre falha. Milhões e milhões de pessoas participam de seminários de pensamento positivo, assistem vídeos, ou compram livros todos os anos, mas muito poucos obtêm benefícios duradouros a partir deles. Se você já participou de algum desses seminários, ou leu algum destes livros, você geralmente fica deslumbrado com a elevação motivacional, por cerca de dois dias, e então você volta para o seu antigo eu, novamente. Veja, não é que o material não seja válido, ou não funcione. Ele funciona. A questão, é que o pensamento positivo e histórias motivacionais, lidam apenas com sua mente consciente, e essa mente consciente não é o motor que alimenta a sua vida, mas sim as porções subconscientes, ou inconscientes de sua mente, das quais seu comportamento e atitude surgem, indo diretamente para o inconsciente, e reconectando como você pensa sobre si mesmo, e sobre seu futuro. Esta é a chave para uma mudança permanente e duradoura. E é exatamente isso que abordaremos neste programa. Primeiro, deixe-me mostrar-lhe a filosofia por trás deste programa, e também responder a questão, de como nossos pensamentos e crenças, em um nível subconsciente, afetam nossa riqueza, nossa saúde, e nosso sucesso ou fracasso, em qualquer empreendimento. Deixe-me ler algo que resume muito bem o ponto de tudo isso. O que acreditamos, determina o que tornamos verdade. Deixe-me ler novamente para você. O que acreditamos, determina o que tornamos verdade. Nossas percepções da realidade, como pensamos sobre nós mesmos, e o mundo ao nosso redor, o que procuramos, e o que tomamos como verdade, é determinado por nossas crenças. Mude uma crença, e você pode mudar a realidade, ou pelo menos a realidade que você experimenta. O que estou dizendo, é que através de suas crenças, você forma a sua realidade. Um amigo meu, que é um empresário imobiliário muito bem sucedido, e muito rico, começou sem um único centavo no bolso, e ele foi capaz de acumular uma grande fortuna, em apenas alguns anos, com uma filosofia simples, de fingir até conseguir. Isso mesmo, fingir até conseguir. Ele se convenceu em um nível subconsciente, de que ele já havia adquirido uma grande fortuna, quando na verdade, ele estava realmente falido. Em sua mente, ele se tornou um milionário. As circunstâncias que trouxeram essa realidade, então se seguiram. Agora, eu tenho quase certeza que você já ouviu histórias semelhantes. O que nós tomamos como verdade em um nível subconsciente, torna-se nossa realidade. Então isso significa que habilidade e sorte, não desempenham um papel na riqueza e prosperidade? Bem, as habilidades de fazer dinheiro são aprendidas, e começam com um desejo, e uma crença de que é possível. Lembre-se, o que acreditamos é baseado em nossas percepções, e o que percebemos, depende do que procuramos. E o que procuramos, depende do que pensamos. E a sorte, todos nós conhecemos pessoas que parecem ser excepcionalmente sortudas, são criadas a partir de uma crença central, de que coisas boas devem acontecer. É uma expectativa. Espere ter sorte, e você terá. Simples assim. Agora, você provavelmente já viu isso acontecer com você várias vezes, mas ao contrário. Você sabe, quando você diz a si mesmo que vai ter um dia ruim, e com certeza é o que você acaba tendo. O que acreditamos, determina o que tornamos verdade. E essa é toda a premissa dessa ideia, assim como deste vídeo. O que estou lhe dizendo aqui, não é nada novo. Na verdade, filósofos muito antigos, e grandes pensadores, vêm dizendo isso há milhares de anos. O filósofo romano, Marcos Aurélios, disse que a nossa vida, é o que os nossos pensamentos fizeram dela. Napoleão Rio, disse exatamente a mesma coisa, em seu livro, Pense em Riqueza. E o senso comum tem a mesma ideia básica. Mas isso não ajuda necessariamente, a fazer com que as coisas funcionem melhor para você em sua vida. Veja, você precisa romper com um script mental incrustado, que é feito de anos e anos de programação negativa. É por isso que nós criamos ferramentas de desenvolvimento mental, porque o propósito dessas ferramentas é lidar com a questão das crenças, e comportamentos, nos níveis mais profundos do seu ser, e ancorar essas novas crenças em seu subconsciente, onde suas crenças são formadas, e reforçadas por suas percepções, e assim tornado realidade. Para criar uma mudança duradoura, você deve reescrever o conjunto central de crenças, que forma como você pensa, e percebe sua realidade. Dentro de nossas mentes subconscientes, nós roteirizamos o que vemos como a verdade. Lembre-se, o que aceitamos acreditar como verdade, é verdade, ou se torna verdade, e ponto. E qualquer evidência contrária às nossas crenças centrais, é descartada, ou modificada perceptivelmente por nossos cérebros. Então, se você foi informado durante toda a sua vida, que você nunca vai chegar a ser nada, ou acreditar que ser rico, é algo além do seu alcance, então este é o script mental que está incrustado em seu subconsciente. E então, essa é a realidade que você experimentará. Agora, próximo ponto. Deixe-me dar-lhe uma ferramenta muito simples, porém muito poderosa, que você pode usar para criar a realidade que você gostaria de experimentar, para atrair riqueza e prosperidade, para trazer relacionamentos amorosos e positivos, para fazer você brilhar, e alcançar sucesso em todas as áreas de sua vida. É um processo que eu chamo de visionar, que nada mais é, do que um programa de ensaio mental de eventos futuros, que ancora imagens de sucesso, a emoções positivas, através de uma técnica de visualização simples. Este processo, também programa o subconsciente para trazer um objetivo desejado para a realidade. Agora, você provavelmente está familiarizado com as técnicas de visualização, e talvez já tenha experimentado em sua vida. Isso é bom, a maioria das pessoas tenta durante algum tempo, mas depois desiste, normalmente por duas razões. A primeira, é que o velho eu, volta a aparecer com desculpas para não mudar. Ou então, talvez você não esteja fazendo da maneira correta, então você nunca recebeu nenhum feedback positivo, para justificar continuar fazendo. Bem, eu vou lhe dar uma solução super simples que vai funcionar incrivelmente bem, mas cabe a você usá-la. E são três etapas no processo. Mas antes de eu mostrá-la, preciso te dar uma dica. Você deve estabelecer um horário regular, todos os dias, para seu ato de visionar. Estamos falando de cinco minutos por dia, cinco minutos, e você pode alcançar qualquer objetivo que valha a pena, que desejar. De manhã ou à noite, não importa. Dê a si mesmo os cinco minutos, você merece isso, vale a pena. Agora, esses cinco minutos devem ser dedicados exclusivamente ao processo de visionar. Tudo bem, você está pronto para uma sessão? Fique em uma posição confortável, feche os olhos, e com os olhos fechados, role-os levemente para cima, como se você estivesse tentando ver o centro da sua testa, e ouvir a si próprio, respirar. Foque a sua atenção em respirações, e no som do ar entrando, e saindo dos seus pulmões. Sinta-se relaxado. Faça este exercício de respiração cinco vezes. Só vai demorar 45 segundos, ou então enquanto se concentra na sua respiração. Este é um exercício simples de relaxamento, que irá alterar imediatamente a sua consciência, colocando o seu cérebro num estado alfa. De fato, se você se conectar a uma máquina de eletroencefalograma, enquanto faz esse procedimento simples, verá um aumento na produção de ondas alfa, emitindo a partir do seu cérebro, em apenas 45 segundos. Existem seminários que cobram uma boa quantia de dinheiro, somente para te ensinar isso. Ok, então você acabou de aprender a induzir um estado de ondas cerebrais alfa, em 45 segundos. O próximo passo, é escolher uma imagem de uma memória passada, onde você estava extremamente feliz. Realmente entrar em contato com essa experiência, não importa o que seja, ou quando aconteceu. O objetivo é evocar um sentimento de vitória, ou uma emoção positiva, que possa então usar para se ligar à sua imagem de um evento futuro. Talvez, esta possa ser uma imagem do momento em que você se lembra de se apaixonar, ou quando recebeu aplausos de pé, durante uma peça do ensino médio, ou o momento em que seu filho nasceu. Volte ao seu passado, e puxe um evento muito específico, que você reviverá em cada detalhe. Sinta os caminhos em suas costas, a adulação amorosa, lembre-se das vozes, dos cheiros, das cores. Enquanto você recria essa cena, reviva todos esses sentimentos vencedores e empoderados. Neste momento, você está trazendo para a sua consciência, uma emoção positiva, que irá se ligar psicologicamente, com um objetivo futuro no seu subconsciente. Isto tem o efeito de ancorar esse objetivo desejado na mente subconsciente, para que seja energizado, e isto se torna uma realidade subconsciente. Agora, fazer isso acontecer é realmente muito fácil, porque se a mente subconsciente acreditar nisso, ela irá alterar as suas percepções, e irá procurar por isso, para torná-lo uma realidade. Eu falarei mais sobre isso um pouco mais adiante. Certo, assim que você revive aquele momento positivo, e sente aqueles sentimentos vitoriosos brotando dentro de você, o próximo passo, é visualizar o objetivo futuro que você deseja alcançar, da forma mais vívida possível. Pode ser através de uma imagem mental, uma palavra, uma nota musical, um sabor, de fato qualquer imagem sensorial que você pode pensar. Para cada pessoa é diferente, algumas pessoas respondem melhor a imagens, enquanto outras, palavras. O ponto-chave aqui, é se ver como se você já tivesse alcançado esse objetivo, seja na forma de uma imagem, um sentimento, ou palavras. Se é dinheiro, veja-se como já o tendo. Talvez as imagens, sejam de você indo ao banco para fazer um grande depósito, ou você está sentado em sua mesa de trabalho, com uma pilha alta de dinheiro, cheirando o dinheiro, rolando nele, jogando-o no ar. Veja-se andando pela rua, vestindo as melhores roupas, dirigindo o carro dos seus sonhos, e ouvindo os sussurros e comentários de seus amigos, se perguntando como você conseguiu tanto sucesso. Se você for um estudante fazendo uma prova, veja aquele grande número 10 em vermelho, na parte superior da sua prova. Se você for um vendedor, veja-se realmente fechando a venda. Se você estiver fazendo um discurso, veja o público aplaudindo você, e dizendo que trabalho maravilhoso você fez. Digamos que você queira uma casa de campo em um lugar maravilhoso, imagine-se andando pela porta da frente, percebendo a cor, e a textura das paredes, o gramado, o telhado, a área de entrada. Vá em frente, e caminhe por toda a casa em sua mente, preenchendo os detalhes exatamente como gostaria que fossem na sua realidade. Dê às suas imagens, o máximo de riqueza, e detalhe possível, e não se preocupe se no início as suas imagens estiverem um pouco confusas. Na verdade, quanto mais sentidos, e quanto maior a especificidade, mais munição você está dando ao seu subconsciente para acreditar, e depois agir. Ok, você entendeu a ideia. Agora, vamos revisar os passos até aqui. Primeiro, você se senta confortavelmente, feche os olhos, e role-os para cima, focando em sua respiração por cinco respirações. Em segundo lugar, recrie uma sensação de vitória, trazendo uma imagem positiva do seu passado, e revivendo-a por um minuto, ou dois. Terceiro, imagine seu objetivo futuro como se já o tivesse atingido, e faça um ensaio mental desse evento, ou objetivo, com o máximo de cor e detalhe, quanto possível. Agora, há uma última coisa que quero que faça no final de cada sessão, que pode parecer um pouco estranho no início, mas é muito poderoso, e muito importante. Quando abrir os olhos, quero que diga o seguinte, em voz alta. Eu agora permito me ter. E depois preencho o espaço em branco com o que quer. E depois diga. Assim seja, está feito. Esta simples declaração para si mesmo, afirma o objetivo que você acabou de programar, e o libera. Por que liberá-lo? O que você precisa fazer depois de afirmá-lo, é liberá-lo, e não insistir nele. Insistir em algo, é como dizer ao seu subconsciente que você realmente não acredita que seja possível. É como querer muito uma coisa, de forma exagerada. Quando você quer muito uma coisa, e tem medo de não conseguir isso, é o que eu chamo de síndrome do estrangulamento. Quando você se esforça demais, você engasga com isso, é uma coisa muito fácil de fazer. As pessoas que desejam exageradamente algo, podem ficar presas nisso o tempo todo, e criar resistência. No entanto, se você o visualizar, você já o criou, agora libere-o, e deixe-o ir. Ao deixá-lo ir, você está na verdade programando em seu subconsciente, a crença de que você espera que isso aconteça. E insistir nisso só cria dúvida mental, de que você acredita que é realmente possível. E a outra coisa também, você deve acreditar que você merece, e não se sentir nem um pouco culpado por isso. Para muitos de nós, sentimos uma culpa inconsciente por sermos felizes, e você precisa remover esses sentimentos do seu subconsciente de uma vez por todas. Por que nos sentiríamos culpados por sermos felizes? Talvez porque, em algum lugar ao longo do caminho, nossos pais, nossas escolas, nossas igrejas, ou nossos amigos, programaram em nós que temos que sofrer para sermos felizes, ou pagar um preço pela felicidade, ou que quando as coisas estão começando a ficar boas, todas elas ficam ruins, de uma hora pra outra. Bem, tudo isso é um monte de besteira. Muitas pessoas dizem essas coisas, porque elas mesmas têm um sistema de crenças de limitação, e falta. Elas acreditam, em um nível central, que não merecem sucesso e felicidade, então por que alguém deveria? Elas acreditam que a felicidade vem de ser bem sucedido, ou ter boa saúde, quando na verdade, não é isso. Felicidade não é algo que se ganha, ou merece. A felicidade é simplesmente um estado de espírito, no qual nosso pensamento é positivo uma boa parte do tempo. Se você esperar até se sentir merecedor, de ter pensamentos agradáveis sobre sua vida, você vai acabar convencendo o seu subconsciente, de que você não merece a felicidade, e o resultado é que você será infeliz, e mal sucedido, na maioria de seus empreendimentos. Não é egoísmo, ou errado ser feliz, independentemente de onde você esteja na vida. Então seja feliz. A felicidade é um meio para um fim, sucesso e bem-estar. E também é um fim em si mesmo, que todos nós desejamos. A felicidade não é algo que acontece com você, é algo que você cultiva, que você determina, e controla. Se você está esperando que a felicidade aconteça, você terá uma longa espera. Em vez disso, salte para isso agora. Como você faz isso? Bem, é realmente muito simples. Sendo e agindo com felicidade, mesmo quando você não está. É o que todos os vencedores fazem, e é o que você deveria fazer, e faça agora. Aqui estão os três componentes, que lhe permitirão criar o hábito mental de ser feliz a maior parte do tempo, e vencer em todas as circunstâncias que você encontrar. O primeiro ponto, é não permitir que experiências externas tenham qualquer influência sobre como você pensa sobre si mesmo. Você faz isso, mudando a maneira como você reage às circunstâncias. Em vez de ser um participante da circunstância, fique à parte disso. Digamos que você seja um vendedor, e faz vendas, e vive de comissões para sobrevivência, e você acabou de gastar os últimos três meses do seu tempo, e dinheiro, fazendo um grande negócio, apenas se preparando para fechar o negócio, quando seu cliente em potencial, desistiu no último minuto. Sua comissão seria muito alta, e você viu tudo indo pelo ralo, diante de seus olhos. E então você diz a si mesmo. Eu sabia que esse era um negócio ruim, as coisas nunca funcionam para mim, as pessoas são muito mais, agora tenho que começar tudo de novo. Ei, espere um minuto, fique fora desta imagem por um momento. As circunstâncias, são que o acordo falhou, mas como você reage a isso, terá tudo a ver com sua felicidade, e o sucesso de negócios futuros. Em vez de se lamentar, e se sentir desamparado, crie um hábito consciente de reagir agressivamente, e positivamente diante de ameaças, e problemas. Não deixe que isso o afete pessoalmente, é apenas mais um negócio, em um mundo que está cheio de negócios. Passe para o próximo. Quando você puder controlar mentalmente as circunstâncias, e nunca ver os fracassos como fracassos, você ficará surpreso com o quanto a vida se tornará mais fácil. Todo ser humano é confrontado com desafios e obstáculos. É apenas como nós os percebemos, que os torna negativos, ou positivos. O segundo componente deste conceito, é conscientemente praticar, viver sua vida no presente. Não no passado, nem no futuro. Você pode visualizar o futuro da maneira que deseja, em suas sessões de visualização, mas não cometa o erro de viver nele. O segredo de estar vivo, e sempre feliz, é experimentar o presente. Aposto que foram momentos em que você estava totalmente absorto, e focado no presente, e estava mais feliz, porque se sentia tão vivo, tão em contato com a experiência de viver, que não estava pensando no passado, ou no futuro, porque estava muito ocupado, vivendo no agora. Este é um dos segredos das pessoas verdadeiramente felizes, você está absolutamente absorto na sensação de estar vivo. Deixe-me dar-lhe um exemplo que quase qualquer um pode relacionar. Fazer amor é talvez uma das coisas mais satisfatórias, física e psicologicamente, que você pode fazer. Por quê? Porque sua energia está tão focada, e tão concentrada no momento, essa sensação de estar vivo, é incrivelmente intensa. Você quer saber algo interessante? Muitos veteranos do Vietnam, admitem que o momento em que eles se sentiram mais vivos, foi quando eles estavam no campo, andando por alguma plantação de arroz. Por mais estranho que possa parecer, para esses soldados, estes foram os momentos em que eles se sentiram mais vivos. Vivendo sua vida diária com foco e concentração, você não apenas terá o melhor desempenho, mas os prazeres intensos que você obterá, apenas vivendo, aumentarão drasticamente. E há uma maneira simples de fazer isto, que aprendi com o famoso escritor, Ray Bradbury. Para o ajudar a se concentrar na sua escrita diária, ele tinha um painel, que colocou na sua mesa do escritório, que dizia Não pense, não tente, apenas faça. E é disso que se trata. Apenas fazendo, o seu piloto automático subconsciente, irá guiá-lo automaticamente, na direção certa. O terceiro, e último ponto, que eu quero fazer aqui, é para você fazer da felicidade um hábito. Vinculá-la com sua autoestima, independentemente de seus medos, ansiedades, e circunstâncias. Faça da felicidade a sua escolha, veja-se feliz, concentre-se nos detalhes do momento, e reserve um tempo para amar, e apreciar a magnificência do mundo ao seu redor. Afirmando a vida, e avançando através das experiências da vida, com uma atitude que diz, sim, a todas as circunstâncias que você encontra, você programa seu subconsciente para entregar uma existência significativa, e alegre. É verdade, e não é tão difícil, se você não pensar, ou tentar, mas apenas fazer. Mas você sabe, a ciência só agora está compreendendo os imensos poderes da mente, poderes para curar doenças espontanearmente, poderes para superar deficiências extremas, tanto físicas, quanto psicológicas, e poderes para viver uma vida cheia de alegria, e felicidade. Nós passamos horas numa academia para condicionar os nossos corpos para parecerem melhores, e mais fortes, e muito pouco tempo para desenvolver o nosso recurso mais valioso, as nossas mentes. E quanto mais você condiciona a sua mente para o sucesso, mais você terá. Pense em sua mente como um computador, uma máquina. Um computador mal programado, estava dado a cuspir informação errada, e isso é o mesmo com a sua mente. Faça questão de usar este programa de forma regular, e consistente, e faça os exercícios de visualização nas pequenas coisas, assim como nas grandes coisas que deseja. Você ficará surpreso com o quão fácil isso tornará sua vida e, finalmente, por que não apenas criar o hábito de ser feliz o tempo todo? Tome uma decisão consciente, de agir fervorosamente nas circunstâncias de sua vida, e decida se tornar o melhor que você pode ser. Essas coisas simples terão um efeito dramático na sua realidade. Siga este programa, e daqui a um ano, eu garanto que você ficará totalmente surpreso com a transformação na direção positiva que sua vida terá tomado. Obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Fique em paz e seja abençoado.